Se você está saindo do ensino médio e ainda se pergunta qual faculdade fazer, entenda, você não está sozinho. Para fazer a escolha certa e não integrar nesse grande grupo, confira nossas dicas antes de responder a pergunta crucial da sua carreira. Defina sua área. Para isso, identifique suas habilidades e o que você faz de melhor. É possível usar como referência seus interesses e suas matérias favoritas na escola, por exemplo. Pesquise sobre a profissão que você está interessado, se imagine exercendo as funções de quem atua com isso, ouça pessoas que já escolheram essa área e pergunte sobre o dia a dia da profissão. Por fim, no processo de escolha sobre qual faculdade fazer, pondere a localização, o investimento necessário e o tempo de conclusão do curso dentro do seu orçamento.